1º de agosto, que alegria estar aqui comemorando 254 anos dessa linda cidade de Piracicaba. Eu tenho orgulho pelo sexto mandato seguido e representado ao maior parlamento do país que a Assembleia Legislativa. Nós estamos vivendo um momento histórico no marco político da cidade. Além do aniversário, o grande presente, a região metropolitana que nós propusemos ao governo do estado de São Paulo. Piracicaba, com 60 escolas em período integral dos 645 municípios, é a primeira cidade que tem tanta escola em período integral. Parabéns ao professor Fábio Negreiros, nosso diretor regional, que faz também esse trabalho maravilhoso junto ao nosso mandato. Parabéns, povo de Piracicaba, essa cidade a gente ama e tanto, de verdade, de paixão. Meus cumprimentos.